Isso na realidade ajuda muito na hora que vai no veterinário. Com certeza. A gente quer passar algum tipo de medicamento até em casa mesmo, algum spray e tal. É muito mais fácil um cachorro educado. Ele é muito mimoso. Então pode ver que ele fica totalmente imóvel. Fica. E não sai do lugar e continua. Aí depois a gente faz mais umas piruetas. Como eu coloquei no início, ele era um cachorro que criou um trauma em função de que a gente fazia um movimento com a perna e ele se intimidava com esse movimento. Então eu passei a fazer um exercício que a gente chama de slalom para fazer ele perder um pouco esse medo. Sim. De pé. Sentado. Bom garoto. Dentro. 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 Você é linda. Aqui. Outro movimento. Parado. Esse movimento ele fica em pé. Ele não sai desse lugar. Somente a comando. Então ele pode ver que ele é extremamente tranquilo. Não está abatido. Que é o principal. Isso é uma coisa muito importante no adestramento. É os donos acompanharem esse trabalho. Até em função de que para ver como está sendo feito esse trabalho. Então pode ver que ele não está tímido. Ele está super bem. Ele está bem à vontade. Se ele tivesse sentido ameaçado em função. Porque sabe que todo trabalho mal feito fica uma marca. Com certeza. Traumatiza. Então automaticamente se fosse um movimento que veio a desagradar ele alguma vez. Automaticamente ele tinha sumido daqui. E pode ver que ele está bem à vontade. Não precisa usar comando nenhum. Ele não sai daqui. Não. Ele está solto. Dez na hora que tu chegou aqui para a gravação. Ele está solto. Ele está muito bem. Então pode ver que ele é um cachorro assim. Parado. Pode ver que ele é um cachorro extremamente tranquilo. Gostaram da matéria? Eu tenho certeza que sim. Pois nós aqui da TV amamos muito e gostamos dessa matéria em especial. Mas agora vamos falar da ração que você está dando ao seu bichinho de estimação. Ela é de boa qualidade? Que tal dar a ele os produtos da Vita Raça? E quem nos fala melhor sobre a Vita Raça é o Jorge. Fala daí Jorge. Então Vanessa. A Vita Raça lançou a promoção Meu Nome É. É um concurso para quem acredita que o cão é o melhor amigo do homem. E você pode participar criando o nome do mascote da Vita Raça. Recortando o código de barra de um dos produtos da Vita Raça de 10, 15 ou 25 quilos. Ou da linha Eros de 8, 15 e 25 quilos. Aí você preenche o cupom como esse aqui. Deposita em uma das urnas cadastradas na promoção. E você pode ganhar uma bicicleta elétrica no valor de 2 mil reais. Equipadas com farol, buzina, luzes de sinaleira, pisca-piscas sonoros e muito mais. Além disso, é um produto ecologicamente correto para o nosso planeta. A Riacha Agropecuária e Pet Shop, aqui onde nós estamos agora, faz parte dessa promoção. Então, vá até a Avenida Domingos de Almeida, 1985. Compre um pacote da linha Vita Raça. Dê o nome ao nosso mascote e concorra a essa super bicicleta elétrica. A sugestão do nome também pode ser enviada pelo correio para o departamento de marketing, na rua Leopoldo Brode, 44, no bairro Três Vendas. O CEP é o 96070370 Pelotas RS. Serão aceitas sugestões até o dia 15 de março. E para obter mais informações, você pode acessar o site www.vitarraca.com.br. Vita Raça, excelência em nutrição para cães e gatos. E lembre-se, quando você for comprar ração para o seu pet, experimente a ração da Vita Raça. Mas agora, nós vamos ao Classe Bichos, aos comerciais. E como eu disse, não saia daí, pois a Estação dos Bichos está voltando em seguidinho. Classe Bichos O Zeus tem 1 ano e 20 dias de idade, é de porte médio, muito dócil e adora brincar. Ele é mestiço com pitbull. Contatos com Karina pelos fones 3278-6104 ou 8405-5714. Classe Bichos Classe Bichos Você está assistindo Estação dos Bichos Agora, Pelotas conta com a primeira farmácia de manipulação veterinária do sul do estado. Com uma equipe técnica especializada, a VetFarma propicia exatidão e redução de custos na manipulação de fórmulas exclusivas para seu pet. Além de um atendimento diferenciado e teleentrega com uma equipe treinada. VetFarma O Abarão de Santa Tecla 774 Entre Pento e Doutor Amarante Fone 3222-0016 Com 19 anos, atuando na área de clínica e cirurgia de pequenos animais, o Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário Dr. Marco Aurélio Avendano Mota conta com instalações climatizadas, camisa e inox para melhor a anticepsia, bloco cirúrgico com rígido controle de prevenção de infecção hospitalar, sala de recuperação no pós-operatório imediato e UTI na emergência. Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário Dr. Marco Aurélio Avendano Mota, o melhor amigo do seu amigo. Você está assistindo Estação dos Bichos Agenda Pet Acuario Mania Peixes Ornamentais Visite e conheça as mais lindas espécies de peixes Atendimento Diferenciado Rua General Neto 629 Fone 3222-6426 Canfraria Pet Shop Ambiente Climatizado Visite e confira as novidades para seu pet Rua Félix da Cunha 819 Fone 3305-6504 Agenda Pet Voltamos dos comerciais com Estação dos Bichos Mas agora chegou um momento muito importante do programa Chegou a hora do seu bichinho de estimação aparecer aqui em nosso programa Vem aí, meu bicho é o bicho Meu bicho é o bicho Olhem que coisa mais fofa que é a Caliça Parece de pelúcia Ela é a amigona da Roberta e do Vinícius Tem também a Kiane Que é essa mimosa da mamãe Camila Valando E além de tudo, já sabe trabalhar no notebook Mas para finalizar, olhem a Tande Dá vontade de apertar e encher de beijos E ela é a amigona da Manuela Saraiva Meu bicho é o bicho Viram só que animais bem fofinhos e milmosos? Se você quiser participar desse quadro enviando foto do seu animal ou vídeo Se você preferir enviar fotos, você pode mandar para o e-mail Estacão dos bichos Arroba TVCidadePelotas.com.br Ou se você preferir trazer o seu vídeo ou até mesmo a foto do seu bichinho de estimação até a TV Cidade É só você vir até a rua Marcílio Dias 3257 Pavilhão 30 Ou também tem uma outra forma Você pode ligar aqui para a produção na TV Pelo telefone 3223 1333 E falar que você precisa ou está encaminhando a foto do seu animalzinho para o programa Estação dos Bichos O quadro Bicho Legal tem apresentado bichos diferentes daqueles que estamos acostumados a ver E um dos mais bonitos e exóticos foi o dragão marinho Vamos rever essa matéria? Rodol Bicho Legal O dragão marinho pertence à mesma família que o cavalo marinho Sendo os dois um pouco semelhantes Este peixe, que é mestre da camuflagem Desliza graciosamente em águas superficiais Junto a bancos de algas e pradarias de ervas marinha Estes animais de grande beleza são muito sensíveis E estão sujeitos à poluição e à captura excessiva Por esta razão, são protegidos por lei O dragão marinho pode atingir de 11 a até 45 centímetros de comprimento E possui elaborados apêndices permanentes em forma de folha Que utiliza para se camuflar entre as algas Ele não tem escamas, mas é revestido por diversas placas ósseas Esta armadura é bastante eficaz na proteção contra os predadores O macho transporta e encuba aproximadamente 250 ovos de cada vez Nas suas caudas durante cerca de 8 semanas Até a eclosão dos filhotes Ele habita as águas do litoral sul da Austrália E se alimenta de pequenos crustáceos e outros zooplânctons Bicho Legal Tchau! Tchau!